Acho que vocês fazem muito bem nos cursos, tá? Porque assim, muita gente fala, ah, não, vai fazer curso, pô, vou me vender pro curso. Mano, você tá ensinando, dando oportunidade de outras pessoas aprenderem e isso é uma troca, né? Porque a gente, eu tinha pouco de preconceito antes. Fala assim, ah, pô, mas o cara, porque a gente sabe como funciona? Então a gente vê o cara lançando, a gente já fala, pô, é o cara lançando curso, tá querendo lançar, mas depois você para pra pensar, o cara tá parando o tempo dele pra ensinar em troca de alguma coisa. Você vai ganhar dinheiro. A gente descobriu uma coisa, compartilhamento de conhecimento é distribuição de renda. Porque se você tá compartilhando seu conhecimento com outra pessoa e aquela pessoa vai aprender uma técnica pra poder ganhar dinheiro, pronto, já distribuiu renda. E pode ser até uma técnica simples. Ah, eu sei fazer um vídeo mais rápido que você, um exemplo. Digamos que tu demora, sei lá, dois dias pra fazer um vídeo e um minuto. Eu demoro dois minutos pra fazer um vídeo e um minuto. Eu te ensino a mesma técnica. Por mais que você fale, cara, era só isso? Era só isso, mas agora você sabe. E o grande problema é que a galera costuma lançar cursos sem produzir um conteúdo. A gente sempre produziu o conteúdo. Antes de ter qualquer curso, a gente sempre produziu o conteúdo. Seja no Instagram, seja no YouTube. Então a gente sempre gostou muito dessa produção de conteúdo. Então isso é muito importante. Você produzir um conteúdo, você gerar um valor naquele conhecimento. Nem que seja a sua vida, coisa que a gente sempre fez nos nossos vlogs. Mas depois aí você vai ter sim o conhecimento pago e tudo mais. Mas a gente tem, se você quiser, a gente tem mais de 400 vídeos no canal só de conteúdo tipo incrível. Só que às vezes as pessoas se perdem. Elas não acham. No curso a gente tem ali um caminho que a gente já consegue direcionar a pessoa. Então isso é muito legal também. Mas essa parada do curso é muito doido porque eu demorei, a gente tem três anos que a gente tem curso na internet agora. O primeiro curso tem três anos. E eu demorei os dois primeiros anos para entender o quão valioso era o que a gente estava fazendo. Porque a gente só compartilhava e hoje a gente tem uma grande parceria com a Brandstorm Academy, que é onde a gente tem os nossos cursos. E acaba que a gente fazia assim, a gente produziu o curso, produzia todos os materiais e participava um pouco do suporte e eles faziam todo o restante do marketing. Então a gente não se envolvia. E a gente sempre vendeu com o Brandstorm Academy, que lá tem vários outros cursos, literalmente como um Academy mesmo. Eu quero entrar para o audiovisual, quero começar a aprender. Tu tem da edição, da captação até a edição, até as coisas que vêm depois, como o curso do Cajal, por exemplo, que fala sobre como você ganhar dinheiro. Só que eu demorei para entender o que era esse ciclo de como que as pessoas estavam transformando a vida delas, aprendendo com a gente. A gente começou a ter essa noção quando a gente fez o workshop, quando a gente começou a ter contato com as pessoas e veio e falar, cara, eu vi teu vídeo, ou então eu fiz o teu curso e eu aprendi a fazer isso e hoje eu vivo do audiovisual. A gente começou a ficar tipo, uau, olha só isso. O presencial é muito forte, é muito legal. Tchau, tchau.